Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. Nós estamos aqui na nossa TV Saúde Quando, que é um programa semanal do nosso canal Wallace Lima, onde eu respondo perguntas, perguntas bem amplas, né? Neurociência, epigenética, física quântica, autoconhecimento, lei da atração, autocura, curas naturais, medicinas naturais, autoconhecimento, espiritualidade, ciência. Então, nós trabalhamos de uma forma bastante ampla. O nosso trabalho é voltado para a integração de ciência, espiritualidade, empoderamento pessoal, autocura, autoconhecimento. Se você está chegando aqui pela primeira vez no nosso canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E eu peço a você que, ao assistir o vídeo, se gostar do conteúdo, lembre-se de curtir, como a gente sempre pede. O curtir é uma forma de você, digamos assim, agradecer pelo conteúdo e ajudar que esse conteúdo seja acessado por mais pessoas. Também é importante deixar o seu comentário e deixe a sua pergunta. Toda semana eu escolho uma nova pergunta. Quem sabe eu estarei respondendo a sua pergunta na próxima semana. Compartilhe para que a gente possa espalhar boas notícias. O canal é totalmente voltado para uma cultura do bem, uma cultura de paz, uma cultura de empoderamento, uma cultura de levar conhecimento que empodera, conhecimento que leva ao autoconhecimento, tá? A pergunta de hoje é bem interessante. Então é a pergunta da Irenilda França Silva. Ela diz o seguinte... Olá professor, uma pessoa que não consegue falar a verdade sempre inventa uma história, aparentando um padrão de vida que não tem. Pode estar passando por doenças psicológicas? Gratidão. Olha bem, o que é que acontece, né? Os estudos da neurociência, os estudos da psicologia positiva, né? Finalmente a gente, a ciência acordou, né? Porque nós criamos uma ciência só voltada para estudar o lado ruim da vida, né? Então você estuda a doença, você estuda os transtornos, você estuda as psicopatias, mas você não estuda o lado saudável das pessoas. Então a gente precisa entender como é que uma pessoa fica saudável. Então estudar saúde. Então houve um crescimento gigantesco sobre as pesquisas sobre felicidade, porque antes só se pesquisava depressão. Então você tinha 49 mil artigos sobre depressão e sobre felicidade tinha 1.500. Nos últimos anos houve um crescimento gigantesco, porque a ciência caiu a ficha que é importante a gente saber o caminho neural, qual é o comportamento das pessoas felizes, das pessoas empoderadas, das pessoas de sucesso. O que é que elas fazem? Porque se você só estuda doença, você só sabe tratar doença. Você não sabe e trata doença com medicamentos químicos, fazendo com que a pessoa fique ali dependente, viciada a vida toda. você não oferece uma possibilidade de levar ela para o outro nível, porque simplesmente você não sabe que nível é esse. O profissional só estuda doença, só coisa ruim. Então essa é a grande revolução. Eu estou falando isso porque uma pessoa que está, digamos assim, que tem um vício da mentira, isso tem a ver, de acordo com os estudos da psicologia positiva, feita em Harvard, tem a ver com o que a gente chama de sabotadores. O que é que é um sabotador? Sabotador é uma memória. É uma memória do chamado cérebro sobrevivente. Nós temos um cérebro que é exatamente voltado para nos defender das ameaças. O nosso cérebro evoluiu assim. Neurologicamente, o ser humano primitivo vivia cercado de feras. Ele ia caçar, mas ele poderia ser caça. Então o cérebro se desenvolveu tendo esse cuidado de evitar que nós sofrêssemos. E aí a gente busca os artifícios na vida. Então toda vez que você passar por uma situação que você precisa usar de algum artifício para sobreviver, o seu cérebro grava essa memória e o risco é que você fique se acostumando a usar esse artifício sempre. Então uma pessoa, por exemplo, que teve uns pais muito autoritários que falar a verdade levava a um nível de punição muito grande. As pessoas apanhavam, as pessoas isso ou aquilo. Ou seja, as pessoas sofriam quando se expressavam com a verdade. Então o que é que acontece? A pessoa de repente cria o mecanismo da mentira porque de repente quem fala a verdade sofre. Quem mente se dá bem. Então de repente você começa a entender que tem um código. É melhor mentir. E aí o que é que acontece? A pessoa muitas vezes evolui assim. Pode ser os pais, pode ser um chefe. Pode ser um relacionamento que a pessoa tenha também afetivo onde a pessoa seja muito rígida e a pessoa começa a mentir para poder a coisa funcionar. Então existem relacionamentos assim. A gente sabe que isso acontece. O que acontece é o seguinte. A pessoa termina se habituando a esse padrão. Então ela começa, ela criou uma máscara. Inclusive eu estou fazendo um trabalho nesse carnaval de imersão que é o carnaval quântico. Deixa a máscara cair. Então eu vou abordar bem profundamente isso aí. Você cria uma máscara para sobreviver. É um código de sobrevivência. Só que esse código de sobrevivência ele corresponde a um que eu chamo de uma loja de departamento no cérebro que é exatamente onde está esse arquivo, esse software, esse programa. E aí o que é que acontece? Você passa a se habituar a agir assim. Então a pessoa praticamente, às vezes o perigo já passou, aí os pais morreram. A pessoa já se separou daquela pessoa. O chefe já morreu, já está em outro emprego. Mas a pessoa ficou com aquele padrão de achar que era aquele jeitinho, aquele hábito de mentir, ele era um hábito que ajudava ele sair das situações e se dar bem na vida. E aí a pessoa estrutura essa máscara. Só que isso é uma mentira. É uma faça. E aí é um sabotador operando. É o subconsciente dominando a pessoa, onde a pessoa não tem liberdade mais. E aí termina que essas pessoas, é muito comum quando a pessoa baixa um software desse e usa exaustivamente, ela vai perdendo a confiança das pessoas. Ela vai criando relações de pouca estabilidade, ou seja, relações frágeis. Porque as pessoas tendem a identificar uma pessoa que mente frequentemente, ela mente por hábito. Então ela nem percebe que está mentindo, aquilo já faz parte do ritual dela. É realmente uma pessoa que precisa de ajuda, precisa de orientação para que ela possa desinstalar, ou seja, ela possa enfraquecer esse problema e dizer olha, isso já passou, você não precisa estar usando esses artifícios porque você está criando relações sem consistência, você está criando relações patológicas na sua vida. Isso é uma vida sem sentido. Você está usando uma máscara social e é importante deixar essa máscara cair. É importante você dizer que é possível agora você viajar para dentro de você e ser a pessoa que você é. Então nada melhor, né, Caetano tem uma música, ser a delícia de ser, a dor e a delícia de ser quem nós somos, né. A dor porque nós temos desafios quando nós somos o que nós somos. Mas é uma delícia também porque nós estamos sendo coerentes com nós mesmos. Nós não estamos usando o máximo, nós estamos mentindo, nós não estamos fingindo algo que nós não sejamos e com isso nós criamos relações também mais duradouras, mais estáveis, mais verdadeiras e mais saudáveis. Então espero que tenha respondido a sua pergunta. Se você gostou, lembre de deixar a sua curtida. A curtida é uma forma do YouTube reconhecer que o conteúdo foi de valor para as pessoas. Aí você contribui para que o canal se expanda. deixe também, se você tiver uma pergunta interessante, lembre de deixar o seu comentário, pode comentar sobre o vídeo. E se tiver uma pergunta bacana, uma dúvida, será um prazer, quem sabe, responder na próxima semana. Compartilhe o nosso canal para que a gente possa estar compartilhando, para que mais pessoas possam estar acessando esses conteúdos que são realmente de muito valor. A gente faz tudo com muito carinho, com muito amor para atingir o seu coração e ajudar você na sua jornada de autoconhecimento, de empoderamento, de transformação. Grande abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.